Bora decolar digitalmente? Você que tem uma loja física e online, você precisa ver essas estatísticas da última pesquisa do Opinion Box. Dá uma olhada aqui ao lado. A plataforma Opinion Box, uma das empresas maiores no Brasil de monitoramento de experiência de clientes, entrevistou mais de 2 mil pessoas em todo o Brasil no ano passado, 2021. Classes A e B até a classe E, predominando Sudeste e Nordeste. Olha os resultados da seguinte pergunta. Você compra mais online ou você compra mais loja física? Os resultados foram 14% compram apenas online, 50% é onde nós queremos chegar, ela compra online e offline, e o restante preferem loja física. Então essa pesquisa revela uma mudança de comportamento do consumidor na jornada de compra de decisão do consumidor. Então você precisa entender que o seu cliente, o novo consumidor, ele não vai deixar de comprar na sua loja física, mas ele vai transitar pela metade da tomada de decisão na loja online. Então nesse novo consumidor, esse novo cliente, as suas ações para estar alcançando ele, precisa trabalhar com esses dois canais, online e offline, com campanhas patrocinadas, onde você vai direcionar o CTA para esses dois canais. E aí, esse conteúdo vai agregar o seu projeto? Vai ajudar você a decolar o seu negócio? Então curte, comenta, segue a página e bora decolar!